Olá, seja bem-vindo a esse vídeo-tour. Hoje estamos na Travessa Ari Pinto Lima. Essa é a sala do imóvel, apartamento de quarto, sala, cozinha e banheiro. Só que tem um plus esse apartamento. Você tem um quarto e um banheiro de serviço, mas o tamanho do quarto de serviço, vocês vão ver, é muito legal. Aí aqui é a frente do apartamento, tem umas vaguinhas na rua, bem colado na Alameda. E o que é muito legal, bem em frente à rua aqui, na Alameda ela tem umas baias que os ônibus são obrigados a parar. E tem uma baia aqui na frente. Então, de repente, se você usa transporte público, ou só de ter essa possibilidade já facilita no seu dia a dia, é muito legal. Então, estamos bem pertinho do acesso à ponte também, aqui à vista. Se você precisar subir a Alameda, você vira à esquerda, à direita. Se você precisar ir para o Rio, à direita. Se precisar subir a Alameda, à direita. Se você precisar ir para o Rio, à esquerda. Aqui o banheiro com boxe, relaxe, chuveiro elétrico, sanitário fica aqui. Tem armário, um belo de um armário, ó, grandão, com as gavetas, bem legal. Vou mostrar a cozinha agora para você. A cozinha você tem pia em marco, armário embaixo da pia, entrada de serviço, torneira com filtro, já. A saída do gás é aqui. A área de serviço você tem a máquina, o tanque desse lado. Mas essa torneira já tem aqui, ó, a saída para a máquina de lavar. Banheiro de serviço, como eu disse para você. Olha que legal o tamanho desse quarto de serviço. Olha que legal. Tem tomada ali para usar. Se você, de repente, precisa ter uma oficinazinha, um home office, alguma coisa. É o espaço ideal. É isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Apartamento, você tem um prédio com portaria eletrônica, com um elevador. Só clicar aqui embaixo e agendar uma visita com os nossos corretores e vir conhecer pessoalmente. Tchau, tchau.